Crefisa e Afan são patrocinadoras do Palmeiras desde janeiro de 2015. Antes do início desse contrato de patrocínio, o Palmeiras vinha há dois anos sem nenhum patrocinador. Então nós, espontaneamente, viemos ao Palmeiras oferecer o nosso patrocínio. E na época foi um patrocínio muito relevante, muito relevante. Que eu acho até engraçado que todo esse tempo que a Crefisa e Afan são patrocinadoras do Palmeiras, eu não vi nenhuma repercussão com relação a outros clubes, para que outros clubes também conseguissem um patrocínio tão relevante quanto o do Palmeiras. Eu não vi, não vi. Então eu não entendo o porquê de toda essa polêmica com relação ao patrocínio da Crefisa e da Afan. O Palmeiras, ele vai continuar protagonista e vitorioso dentro de campo. Essa é a minha responsabilidade. Porque senão daqui a pouco, como esses clubes não ganham nada em campo, olha, não, mas eu tenho um patrocinador maior. O que é isso? O que me interessa é o resultado em campo. Nós trabalhamos para sermos protagonistas e responsáveis dentro de campo. Eu não vou ser irresponsável de ficar mostrando ao patrocinador que eu sei que não tem capacidade para arcar com aqueles valores. Eu não vou fazer isso. Não vou. Leila também aproveitou para anunciar a renovação do treinador português. Então eu gostaria de comunicar a vocês, em primeira mão, que nós renovamos o contrato com o nosso treinador, Abel Ferreira, até dezembro de 2025. Como vocês sabem, o contrato iria até agora dezembro de 2024. E esse era um desejo muito grande meu, de manter esse treinador tão vencedor, que já está há tanto tempo conosco, e eu acho que é uma grande notícia para o nosso torcedor, para a instituição e para o Abel também, para toda a comissão técnica, que eu tenho certeza que ele está muito feliz. Ele acredita nessa continuidade de nosso projeto. E esse ano nós vamos continuar forte, sempre lutando para o maior número de títulos possíveis. Ganhar sempre é impossível, mas ser protagonistas seremos sempre. Como? Mantendo nosso elenco, dando estabilidade para eles, dando segurança ao trabalho de todos os nossos profissionais. Eu só queria dizer uma coisa antes, em relação a Abel Ferreira. Quando uma pessoa do calibre dele, do patamar dele, da onde ele chegou, porque ele não era ninguém antes do Palmeiras, ninguém no futebol, ninguém na mídia. Nós não conhecíamos ele aqui, nenhum jornalista, nenhum time, ninguém nunca se falou de Abel Ferreira aqui. O Palmeiras fez o Abel Ferreira com o trabalho dele, e que você tem que valorizar. Agora, o Abel, você dizer do jeito, né, tipo, Tô nem aí, tô me lixando para vocês todos. Por quê? Porque, tipo assim, eu tô no bar, tô no bar, tô na zona, sabe? E você, desse jeito, com todo mundo que tá ali esperando, já com tudo que aconteceu em relação à querer não dar entrevista, o silêncio do Palmeiras. Meu irmão, o Palmeiras lutou em crise. O Palmeiras é um time muito forte. O Palmeiras ia ser batido mesmo. Aí você vem falar, eu nunca estive em tantos países que falam de racismo. Você sabe o que é o racismo nesse país? Você tem ideia do que os negros sofrem aqui? Tem notícias absurdas de dinheiro que eu ganho, que é tudo falso e mentira. Nunca foi uma questão de dinheiro, só eu tinha saído há dois meses atrás, ou há três meses atrás, treinadores que saíram daqui para ir para outros clubes. O lugar foi-me oferecido a mim e eu não quis. Há um mês atrás, uma equipa também, é quase tudo desses lados, foi-me oferecido e eu não quis ouvir e não ouvi. Mas também não me posso esconder que só imaginar que dia 17 já estamos a competir outra vez, eu tenho que pensar, como fiz no final da primeira Libertadores, como fiz no final da segunda, eu tenho um contrato, mas também já vos disse que estou cansado, são três anos seguidos. Quanto mais ganhas, maior a exigência, quanto mais ganhas, mais te cobram, maior a cobrança, mais energia eu tenho que estar para dar aos outros, para estar constantemente a puxar pelos mesmos, porque vamos lutar pelos mesmos objetivos. Para o ano vai ser pior ainda, não vamos ter descanso, vai ser jogos atrás de jogos, tem a Sul-Americana, tem jogos de dois em dois dias, o ano seguinte vai ser pior do que este, vamos ter jogadores chamados para as seleções, começámos já no dia 17 ou dia 16 a competir, e as pessoas têm que entender que neste momento os clubes do Paulista estão-se a preparar para afrontar o Palmeiras, um Palmeiras que ainda vai de férias, e quando vai voltar vai ter toda a gente a querer ganhar de Palmeiras. E o que me vão exigir a mim é que faça melhor que o que eu fiz o ano passado. E eu não sei se tenho energia suficiente para dar a estes jogadores o que eles me deram, não sei se tenho energia para continuar a puxar por eles. E o que preciso é, neste momento é, descansar. E muito sinceramente, começar a competir no dia 17, começa a competir. Eu sei muito bem o que é que me aconteceu quando ganhei a primeira Libertadores, no primeiro jogo que fiz a seguir. E eu tenho, como vos disse, vou fazer o que sempre fiz, vou para casa com a minha família, vou descansar. E isso é que é o mais importante para mim neste momento, é pousar a minha cabeça, desfrutar da minha família, que está em Penafiel à minha espera, dos meus pais que já não beijam há muito tempo, dos meus amigos. Não deixa de ser verdade que eu tenho um bom contrato aqui, não posso não o dizer, mas eu quero ter tempo para gastar o meu dinheiro.